E o governo brasileiro passará a conceder visto de permanência no país a todos os estrangeiros em união homoafetiva com brasileiros. Um cubano que vive em união estável com um brasileiro em Arassatuba, em São Paulo, foi o primeiro a conseguir o documento. Com visto permanente, a pessoa pode viver no Brasil por tempo indeterminado. Tem direito de trabalhar e receber benefícios previdenciários. Depois de 15 anos no Brasil, pode pedir a naturalização que lhe dá o direito de votar, prestar concurso público e obter um passaporte brasileiro. O visto permanente a estrangeiro casado ou em união estável com o brasileiro só é válido enquanto perdurar esse vínculo, novamente sem distinção entre héteros e homossexuais. Entre outras situações, o visto pode ser negado a pessoa condenada ou processada em outro país por crime doloso, passível de extradição pela lei brasileira.